Música Fala aí gurizada maravilhosa desse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te ensinar o processo de compra de itens lá no predecessor, tá? Então se você aí se confunde às vezes com os itens, fica nesse vídeo que você vai aprender tudo sobre o processo de compra de itens. Antes da gente começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos aí que também não entendem muito bem do processo de compra de itens pra todo mundo ficar ali ajeitadinho, né? Todo mundo souber, saber, souber, subido, sabido, todo mundo aprender a comprar os itens lá no predecessor e assim quem sabe aumentar suas chances de ganhar no jogo, tá? Então deixa o like e se inscreve aí. Quando vocês entram no jogo, tá? De cara já vai aparecer aqui pra vocês alguns itens recomendados pra você escolher. Esses itens, eles evoluem conforme você vai cumprindo algum objetivo, tá? Então esse primeiro item aqui, ó, por exemplo, ele vai evoluir em mais dois níveis, tá? Um nível, daí ele evolui automaticamente e o outro nível você precisa voltar pra base pra selecionar o qual dos itens, né? Vai aparecer esses três itens aqui e ele vai perguntar qual item que você quer evoluir. Se você quer esse, se você quer esse ou esse. Os outros a mesma coisa, tá? Qualquer um na terceira evolução vai te dar três itens para você escolher. Quando você conseguir evoluir, conseguir cumprir os objetivos que irão aparecer no canto direito, ele vai te perguntar, você quer evoluir para esse, o Epoch? Ou você quer evoluir esse para Soul Bearer ou Time Flux Band? Eu vou selecionar aqui o Warrior Crest. E os objetivos são bem simples, tá? Não é nada muito cabuloso. Por exemplo, um dos objetivos vai aparecer assim. Na verdade, acho que os três objetivos, os dois, na verdade, os dois objetivos vão ser esse aqui pra todos os personagens. Restaura a vida causando dano ou matando algum inimigo. Como eu havia dito, ele upa a primeira carta, primeiro nível, ele upa automaticamente sem necessitar você voltar pra base. Após você selecionar, vai aparecer essas cartas aqui. O pessoal olha pra isso e pensa, meu Deus, quanta opção, quanta opção, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer com esse personagem que tem muita coisa pra me escolher. Calma, gente, calma. Calma que eu vou explicar aqui pra você entender como é que funciona essa loja, como é que funciona tudinho aqui, pra você se achar melhor, né, e achar aquela carta ali que vai te ajudar a ganhar aquela partida ou vai te ajudar a derrotar aquele adversário que tá um pouquinho mais difícil. Fica tranquilo. Após isso, irão aparecer aqui essas três cartas e você vai ver que uma vai estar como recomendada, tá? Então ela vai ser a mais recomendada. Tem aqui essas outras, mas a do meio seria a mais recomendada. Elas também vão ter dizeiras aqui embaixo, tá? Então aqui, por exemplo, essa aqui dá dano em área e essa aqui ela é anti-tanque. Então pra aquele personagem que tá mais duro, a anti-tanque vai ser a recomendada. E se você, por exemplo, que nem eu selecionei a área de jungle, tá? Então você jungle, vai me ajudar muito eu ter uma carta que vai me dar, após eu completar ela, o dano em área. Porque daí eu vou fazer os minions da jungle muito mais rápido, porque normalmente são mais minions, né? São dois, quatro, cinco, até cinco minions. Então isso vai me ajudar a farmar melhor. E não se preocupe que normalmente as cartas recomendadas já dá pra fazer um bom trabalho, tá? Então não se preocupe ali logo de começo já querer entender. Óbvio, isso vai te ajudar muito, te dar muita vantagem. Mas pra você que está iniciando, caindo agora, de paraquedas no predecessor, não jogou parga, nunca jogou, quer saber como é que é o game, não se preocupe. Pode seguir o recomendado. Aconselho também a fazer o tutorial, né? A praticar um pouquinho, jogar contra Iá, entendendo ali os personagens e começar utilizando as cartas recomendadas. Aí após você utilizar as cartas recomendadas, você vai ver ali com o tempo, você vai entender esse sistema de itens, né? E você vai conseguir ali trocar uma carta. Às vezes, por exemplo, se você está morrendo demais, vai botar mais defesa física, vai botar mais defesa mágica, mais vida, essas coisas assim. Então conforme o tempo, você vai entendendo, tá? Mas pode seguir a recomendada, fica tranquilo. E quando você clica no item, você pode ver aqui que vai aparecer no lado direito uma árvore, tá? Por exemplo, uma árvore de itens, né? Então essa árvore de itens, no que a gente for comprando cada item que está dentro dessa árvore, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse short sword, né? Essa espadinha, esse arco e essa espadinha, a gente vai conseguir ir formando o dano ali e seguir para o próximo nível, que seria os tier 2, tá? Normalmente, essas cartas que ficam acima são o tier 2. Você vai ver ali, ó, que está escrito, ó, tier 2. E essas são cartas de tier 1. Essa ordem, às vezes, não é uma regra, tá? Às vezes, em cima pode ter uma carta tier 1, às vezes, logo embaixo, pode já ter uma carta tier 2. Vai depender muito. Por exemplo, essa carta... Por exemplo, essa carta aqui, tá? Na parte de cima tem uma carta tier 1, tá? Então não é uma regra. Então não se preocupem em questão disso do tier, mas é só o nível dela, o quanto que ela vai ser cara para ser comprada, tá? Normalmente, as tier 1 são as mais baratas, são as cartas mais baratas, né? Os itens mais baratos. Daí, como eu estava dizendo, é só você ir comprando. Então, por exemplo, vou comprar aqui, vou comprar aqui, comprar aqui. Vocês viram que agora a carta tier 2, ela ficou mais em conta? Então ficou 350 só para mim comprar ela. Então, assim que eu tiver o dinheiro suficiente, eu já posso comprar essa carta de tier 2 de 1.400 para 350, tá? Porque eu consegui completar essa parte aqui de baixo. Então, 350, 350, 700, 350. porque deu a soma dela aqui, né? Não mentira! Verdade. Então, assim, claro, você pode comprar ela direto ou você pode, tipo, ir comprando a parte de baixo para você não ficar sem itens, né? Porque se você for comprar só de cima, você não vai ter comprado as de baixo, então não faz muito sentido. Então vai comprando as de baixo, depois ele vai deixar comprar de cima e vai indo até completar a carta, o item, né? Na verdade, eu falo carta porque na época do Paragot, uma época a gente utilizou carta. E como vocês viram, tá? Para comprar itens no PC é muito fácil, cara. É só você clicar com o botão direito, tá? Deixa eu só vender essa daqui. Ó, para vender também é muito fácil só apertar com o botão direito, tá? O botão direito que você vende o item, tá? E com o botão esquerdo você compra os itens, tá? Então é só clicar aqui, ó, duas vezes que você compra o item, tá? E uma coisa, vocês notaram que eu vendi todos os itens, né? Por 350, na verdade, por menos. Você sempre vende por menos do que você compra, tá? E não conseguir comprar os mesmos itens. Então caso você, às vezes, compre o item errado e for vender, saiba que sempre você irá vender ele por menos do que você comprou. Então isso pode te prejudicar, te atrasar na compra de itens, tá? Então você vai ter que farmar um pouquinho melhor ali para compensar esse dinheiro que você perdeu por ter selecionado uma carta que você não queria. Então sempre se atente ali a pegar as cartas, né? Certinho. Clicar ali com calma nos itens e também não vender sem querer, né? E eu só não entendi por que que eles botaram o undo, mano. O undo não era mais fácil colocar cell, tipo, eu não entendi, entendeu? Mas enfim, né? Coisas do predecessor, da Almeda. Não sei por que que eles só não botaram as aqui, ó. Cell. Muita gente nem sabe, fica com medo de clicar aqui porque nem sabe o que é. Eu também não sei, nem fui traduzir isso, mas seria muito mais fácil colocar cell, selling, sei lá. E você sabia que vocês podem filtrar os itens aqui? Tem um filtro? Sim, tem um filtro. Ah, Léo, você entra aqui em cima, aqui, ó, filtro, ó, aqui, ó, offlane, que se eu quero as cartas de, os itens de mig, de suporte. Não, não é só esse filtro que tem, tá? Aqui, no lado esquerdo, vamos botar aqui, né, que eu tinha botado de jungle, então vamos selecionar em luz de jungle. Aqui, no lado esquerdo, vai ter os seus atributos, tá? Como que estão ali os seus itens, como é que tá a sua força, sua força física, né? Seu, sua velocidade de ataque, a porcentagem de velocidade de ataque. Então, aqui, você consegue filtrar. Olha só, é só clicar, tá? Ah, você quer ataque físico e ataque speed, você quer um item que tenha ataque speed e ataque speed, né, e ataque físico, é só clicar nas duas opções, ela vai ficar amarelinha e vai estar filtrando os itens de tier 3, já as cartas fechadas, tá? Ele sempre vai filtrar as cartas fechadas. Daí, claro, é só você clicar aqui que vai aparecer as cartas de tier 2, tá? Os itens de tier 2. Mas, aqui estarão, ó, aquela carta que a gente tava fazendo, aquele item que a gente tava fazendo, está aqui. Tier 3, então, ele me dá velocidade de ataque e ele me dá força física, tá? Então, tá aqui, ó, física e power e ataque speed, tá? Então, você consegue filtrar e depois, é só clicar novamente, tá? Que daí ele desfiltra, você volta pra aba de recomendado caso você se perca, tá? Porque também, aqui em cima, vão ter as abas, por exemplo, todos os itens, você consegue filtrar também por itens de carry, itens de mid, itens de suporte, de quem é tanque, de quem é porradeiro, né? Então, vão estar aqui, corpo a corpo, na verdade, né? Vão estar aqui todos os itens, tá? Filtrados e sempre utilize isso aqui de filtro, ó, os recomendados, as visões, aqui as abas, tá? Você pode também pesquisar, por exemplo, ah, eu quero, tipo, um item específico, você consegue, né, pesquisar por nome no que você for aprendendo já o nome dos itens, tá? Então, ó, se você quiser mágica, open, physical pain e não tiver, é porque essa carta não existe, Ela não tem. Ela não tem penetração física e penetração mágica na mesma carta, no mesmo item, tá? Então, quando eu tiver, só se selecionar, voltar para a recomendada e seguir o fluxo como você estava, tá bom? Basicamente, é isso, tá? Então, é isso que você precisa saber sobre o menu de itens. Claro, te aconselho muito a estudar o que cada item faz, então, vai lá, pratica, né, com o seu personagem favorito, vai montando um deck, vai montando uma build conforme você for evoluindo no game, né? Então, te recomendo, realmente a testar bastante os itens, né? Porque, assim, a gente está falando de um MOBA, tá? Normalmente, quem joga MOBA não tem muita paciência, então, o pessoal vai te xingar. Possivelmente, você vai desistir do game e você vai ficar assim, ah, meu Deus, eu não sei jogar essa merda que eu não vou mais, né? Não quero saber, todo mundo me xinga, eu não consigo fazer nada. Então, assim, as cartas já vão te ajudar em 50% do jogo, tá? Obviamente, posicionamento vai te ajudar muito, tá? E olhar o mapa. O mapa é muito importante, tanto que ele fica numa visão, cara, que é literalmente se você fazer assim, ó. Tá? Não, não assim, né? Mas é só você olhar pro lado que o mapa vai estar ali. Então, sempre fique atento ao mapa, quem vai te gankar, quem pode te gankar, quem sumiu do mapa, tá? Pode estar indo pra cima de ti. Então, assim, ó, normalmente, é 100% de chance daquele cara que sumiu no mapa estar indo pra cima de você ou de algum coleguinha. Então, avise, ó, ó, o inimigo do mid sumiu. Vão ter ali as formas de você avisar os seus colegas, tá? Então, essas dicas são bastante importantes pra você que está começando e a você entender esse game, como é que ele funciona, tá? Ele é um game muito estratégico. Overprime também, porém, eu acho o Overprime um pouquinho mais fácil do que o Predecessor. Eu acho o Predecessor mais estratégico do que o Overprime. Então, de itens, tá? A loja de itens é isso. Agora, eu vou dar algumas opiniões, algumas dicas ali de decks, de o que fazer. Peço pra você ficar no vídeo. Inclusive, se você ainda estiver no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, que nem eu disse lá no começo, compartilha com aquele amigo que não sabia que o... Por exemplo, eu conversei com muita gente, cara, e muita gente não sabia que esse lado esquerdo aqui era um filtro pra você procurar mais facilmente aqueles itens que você procurava, tá? Que tem as abas que, tipo, na verdade, você consegue vender item, tinha gente que tinha dificuldade de vender item, comprar item, de fazer o deck, de selecionar recomendado, tá? Então, isso é muito importante. Compartilha com o seu amigo aquele pra ele entender um pouquinho como é que funciona o processo de compra de itens. E a minha opinião, cara, sobre esse sistema de itens, eu acho ele muito feio. Eu acho ele... Assim, ó, depois de muito tempo, né, você aprende a utilizar ele, você daí começa a achar ele um pouquinho mais fácil. Mas eu sei como é que funciona porque eu já passei por vários sistemas de itens, tá? No Paragon, no Fault, no Core, Predecessor Overprime, então, tipo, eu já estava meio que acostumado com essas mudanças, tá? Porque no No Paragon mudou o sistema de itens umas 3, 4 vezes, cara. Chegou o sistema de cartas, chegou o sistema de itens onde a gente comprava os itens, você ia lá, daí tinha uma soma, tipo, tinha 15 cartas, as cartas de cada carta tinham um custo de 3, 2, 5, alguma coisa assim. Então, tinha as cartas que eram mais caras e você montava seu deck e... Então, a gente passou por isso. A gente passou por isso, a gente entende você e que também não está entendendo esse processo de compra de itens, tá? Ao meu ver, seria muito melhor e nem foi no Paragon a gente montar a nossa build. A gente conseguia montar a nossa build. Por exemplo, eu quero... Eu tinha lá, né? Numa época que eu jogava Paragon, eu tinha lá, por exemplo, Narbache, tanque. Narbache, tanque, mano. O cara não morria. Narbache, muita vida. Ou Narbache, tipo, com muito... Tipo, defesa física, mano. Ou, se não, eu tinha aquele Narbache pra trolar mesmo. Tinha o Narbache com muita defesa, com ataque crítico, com velocidade de ataque, sabe? Então, acho que algum dos games, né? Se não me engano, acho que no Overprime você também não consegue criar o seu sistema de itens, seus itens que você vai jogar com aquele seu personagem, com aquela partida lá. Seria muito legal ter isso no predecessor e também no Overprime, né? Ali a gente criar os nossos itens, criar a nossa build e jogar com aquilo. Eu acho que as pessoas se perderiam muito menos fazendo os seus itens, tá? Eu sei que, tipo, ah, Léo, mas, tipo, às vezes tem um item que você precisa e, tipo, não vai estar disponível pra você comprar. Eu sei, mas isso também deixa o game muito mais estratégico, tá? Você vai usar itens que vai servir pra vários formas, né? Vários formatos que a partida pode se levar, né? Então, acho que isso é muito legal. Ter um sistema de criação de decks, de builds seria muito massa. Agora também vou dar algumas dicas e algumas opiniões, tá? de como você escolher os itens que você vai jogar. O mais importante pra você escolher um item, tá? É entender o que ele vai te dar de benefício. Então, assim, ó, eu sei que o sistema ele tá todo em inglês e isso também é algo que o Overprime já está na frente. O sistema está todo em português, as cartas estão todas já em português, né? Os itens já tem dizendo tudo o que vai ter, o que, tipo, aquilo lhe dá. Então, eu sei, mas aqui no link vai ter o link do Omeda.sit onde tem ali traduzido, né? Você consegue uma tradução mais fácil do que cada item faz pra você e cada item te ajuda e o que ele te dá de bônus, tá? Por exemplo, esse aqui. Vamos tentar traduzir, tá? Eu não... O meu português é... O meu inglês... O meu português não, né? Mas o meu inglês é bastante... Mais ou menos, né? E a cada ataque bem-sucedido, né? A cada básico ataque bem-sucedido, ele vai realizar raios, tá? Então, se não me engano, ele vai dar dano através de raios em até sete targets, né? Que seriam até sete... Digamos ali... Alvos. Então, até sete alvos ele vai te dar um ataque de choque, tá? Então, ele vai dar um ataque de choque e se não me engano ele até aparece ali formando o choque e isso vai dar dano mágico, tá? Baseado no seu bônus físico. Então, ele é um dano baseado no nosso ataque físico. Então, esse bônus aqui ele tem relação pelo nosso dano. Você vai bater aqui. Aqui, ó. Agora deu, ó. Vocês viram que deu choquezinho? Ó. Vamos ver se vai. Ó, deu. Pegou ali. O dano azul é esse benefício que essa carta deu, tá? É esse status a mais que ela deu pra gente. Então, cada unidade que a gente bater tem chances de dar dano mágico através dessas ondas de choque, ó. Essas ondas de choque. Essas ondas de choque, ó. Deu ali em até sete personagens, né? Até sete unidades que seriam esses minions. Então, tá baseado em dano mágico, né? Conforme ali também o seu dano físico. Tem chances de dar dano mágico através dessas ondas de choque, ó. Essas ondas de choque. Essas ondas de choque, ó. Deu ali em até sete personagens, né? Até sete unidades que seriam esses minions. Então, tá baseado em dano mágico, né? Conforme ali também o seu dano físico. Dica número dois, mano. Sempre olhe a carta do seu adversário, tá? Então, se você ali tá jogando na offlane, olhe as cartas que o seu adversário offlane tá botando. Se ele tá botando dano e você tá apanhando, você precisa botar vida ou você precisa, tipo, colocar ali defesa física, tá? Porque possivelmente ele deve tá focando em dano, daí você tá morrendo fácil, daí o jungle deles possivelmente vai te ajudar também. Então, sempre procure olhar as cartas dos inimigos ali e fazer, tipo, ah, esse cara tá me batendo demais, eu não tô conseguindo ali no x1 com ele, ele tem muita habilidade, eu não tô conseguindo. Então, tenta focar em botar mais vida, botar mais defesa física, até porque o dano dele ali no médio e até no final do game talvez nem seja mais tão efetivo contra você. Você vai estar tão forte, tão difícil de matar que ele vai ter dificuldade em fazer isso, tá? Então, na verdade, ele vai começar a morrer mais facilmente pra você. A dica número três, né? E também seria sobre ler o que cada carta dá, então use o link que tá aqui embaixo que é do Almeda.City, tá? Leiam as cartas que vocês mais utilizam e entendam os bônus que elas lhe dão, tá? Os status que elas lhe dão. Isso é uma dica muito importante, tá? Então, faz isso que eu te falei que nem você vai entender o que cada carta funciona, como cada funciona e isso pode te ajudar a ganhar, tá? Então, vai na fé. Não se preocupe com as duas primeiras, com todas as cinco cartas. Meu Deus, eu tenho que fazer um deck assim, ó, top com as cinco melhores cartas do mundo. Não, amigo. Foque sempre nas duas ou três primeiras cartas, tá? Essas são cartas que podem te ajudar muito no começo do game e no médio game, tá? Então, às vezes ali, por exemplo, 29 minutos de partida, se você já tiver com três cartas, pode ser que o outro time quite, tá? Ou você consiga ali já encerrar o game, tá? É a média ali, por exemplo, que eu vejo, às vezes o cara já tá bem forte, tá? Então, assim, ó, 29 minutos, se você já tiver com três cartas bem boas, é capaz de você já ganhar o jogo, já finalizar lá o corde dos caras, né? O núcleo. Então, fique sempre bem atento às três primeiras cartas e vai moldando ali as duas últimas conforme o jogo vai se desenvolvendo. Tem um cara que tá matando demais ali e precisa, por exemplo, de mais penetração, então coloca penetração. Ah, você tá apanhando demais, precisa estar aí de... Não, ele ia morrer aqui. Você precisa de defesa física, então coloca mais defesa... Coloca mais defesa física pra não acontecer isso que aconteceu, ou defesa mágica, né? Use o modo de treinamento, tá? Use o modo lá de práticas contra a IA pra você treinar, entender se as suas cartas... Eu sei que a IA, tipo, né? Não dá pra saber basear 100%, mas pra você entender o que cada carta está fazendo, como é que vai seguir o seu fluxo de farm. Por exemplo, pra você que é de ângulo ali, ah, tipo, eu pegando o vermelho mais rápido, depois eu pegando aqueles cinco minions e indo gankar na direita. Então, é um modo de você praticar ali e fazer algumas estratégias. Não é tão efetivo, mas também é mais pra você entender o que cada carta vai fazer e tudo mais, como cada personagem funciona. Então, use o modo ali de prática, pra você, que é esse que a gente tá, e use também o modo de partida contra IA, pra você aprender as rotas do game e essas coisas assim. E a última dica é se divirta. Sério, se divirta com o game, tá? Se for possível, desative o chat. Desative o chat, tá? É uma dica que eu tenho que dar aí pra novos... novos jogadores de predecessor, quem nunca jogou o Paragon, Quem nunca jogou, talvez, o MOBA. Quem veio do LoL, talvez, entenda, né? Mas desative o chat, não se preocupe, tá? Jogue com amigos, jogue com amigos, feche um time de 5, isso vai te ajudar, mas se não me engano, também pode te ajudar também a perder um pouquinho mais, tá? Porque se não me engano, o game, ele sincroniza 5 contra 5. Então, por exemplo, se tem duas pessoas jogando junto e mais duas pessoas jogando junto, ele vai tentar sincronizar sempre quem tá jogando junto pra ficar mais, digamos assim, justo, tá? Então, ó, quem tá jogando junto vai jogar contra quem tá jogando junto. Na época do Paragon, era assim, não sei se é 100% isso, tá? Mas é o que eu fui percebendo conforme os jogos, né? Foram rolando e tudo mais, a gente sempre percebe, hum, esses caras tão jogando junto, eles tão se comunicando através de chat, tá? Então, isso é um diferencial. E também, se divirta, sério, o game é muito massa no que você começa a entender ele. Você vai gostando cada kill que você vai fazendo, cada gank que você, às vezes, faz ou evita, tá? Quando você consegue fugir com vida, isso é muito maneiro, sempre tenta fugir com vida, tá? Não tenta correr atrás de kill, porque assim, pensa, se aquele cara está fugindo, se fosse você, o teu time também teria indo pra te ajudar. Possivelmente, ele vai sobreviver e você vai morrer, tá? Então, assim, dependendo, siga a kill até uma certa parte. Depois que ela já estiver dentro da jungle inimiga, sai fora, volta pra base, se esconde ali, pega item e esquece, aquela kill não era pra ser sua. E, mano, é isso, se divirtam, o game é muito massa, vocês vão se apaixonar e a comunidade, assim, é muito fiel ao game. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido como é que funciona o sistema de itens, tá? Se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, pode comentar à vontade, tá? Tem o link do meu Discord aí, caso você queira jogar junto. Eu faço lives aos sábados, às 16 horas, tá? Esse último sábado eu fiz, né, uma live ali de quase 4 horas jogando o predecessor, teve até um inscrito do canal que jogou junto comigo ali, a gente ganhou duas vezes, o Rafa, Rafa, valeu aí por ter aparecido aquele dia, ganhamos, ganhamos, tá? E também vai ter aqui o link do Omeda.cit pra você ver o seu elo, pra você ver os itens que mais estão sendo utilizados, os decks, as builds mais utilizadas e tudo mais, tá bom? Valeu, falou, gurizada, e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, haha, e até o próximo vídeo, E aí